Música Fala aprendiz do violão, tudo bom? Eu sou o professor Felipe Bento, pra você que não me conhece que está chegando aqui agora no canal Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula gospel E hoje vamos aprender o louvor, bondade de Deus, da versão do Isaías Saad De maneira simplificada e original pra você conseguir tocar ela agora Mas antes da gente iniciar, eu peço que você se inscreva aqui no canal Para nos ajudar a crescer cada dia a mais E se você tem gostado das aulas aqui, ativa o sininho para não perder nenhuma aula Todos os dias que a gente posta aqui E também aquele super like que só você, meu amigo, pode nos ajudar, tá? Então deixa esse like aí e vamos lá pro vídeo, sem mais delongas, vamos aprender Música E pra você que gosta de cifras simplificadas Eu preparei apostilas em PDF, da maneira que eu ensino aqui no canal Então chega aqui mais perto que agora eu vou te mostrar os detalhes dela no celular Veja como é simples, aqui a apostila da Arpa Cristã com as 50 mais tocada A lista dos louvores que você vai aprender O vídeo exclusivo, é isso mesmo, tem um vídeo exclusivo Pra ensinar você a fazer a batida de maneira simples Os acordes e logo a cifra pra você acompanhar esse louvor Assim como você viu no celular Eu imprimi ela aqui no papel pra você poder ver, ó Da maneira que você vai executar a letra com as cifras Da maneira colorida e preta e branca Você pode escolher Então, quer conhecer essas minhas apostilas? É só me chamar no WhatsApp que tá passando aqui 22996081797 Te espero lá Então vamos lá A tonalidade dessa música é Ré maior Vamos começar a aprender os acordes Vamos usar o primeiro acorde da tonalidade Que é o próprio Ré, tá? Toca da quarta corda pra baixo Vamos usar o acorde de Sol maior Na versão tradicional aqui Você pode usar ele com esses três dedos assim Ou os quatro como eu vou estar usando no vídeo Toca as seis cordas Vamos usar também o Lá com nona Como é que você pode fazer esse Lá com nona? Você vai usar o Lá maior E tirar esse quarto dedo aqui Toca da quinta corda pra baixo Você também, se não quiser usar o Lá com nona Você pode usar o Lá maior Tá? Não tem problema Vamos usar também o Si menor com sétima Ó, você pode se basear nesse Sol aqui Tô deixando esse dedo um fixo aqui Abaixando esse dedo aqui, ó Dois E você pode levantar esse quarto dedo aqui Ou deixar esses três aqui Do jeito que tá aqui Ou colocar esse do jeito que eu faço no vídeo Assim, ó Eu gosto muito de colocar esse dedo quatro aqui Por causa da abertura do pulso aqui Ok? Então você pode colocar assim É opcional Toca da quinta corda pra baixo E tem o Ré com baixo em Fá sustenido O Ré com baixo em Fá sustenido O que você vai fazer? Igual esse Si menor aqui Do jeito que tá aqui Você só vai subir esse dedo um aqui, ó Subiu o dedo um Virou o Ré com baixo em Fá sustenido Do jeito que a maneira que a gente faz aqui Toca as seis cordas Tá bom? Com essa canção vamos aprender dois tipos de ritmo Que é o acorde azul e o acorde vermelho Primeiramente vamos aprender pro acorde vermelho Tá? O acorde vermelho que é um ritmo completo com quatro tempos Você vai executar ele aqui Eu vou executar os acordes da introdução Que é o Ré maior e o Ré com quarto A gente vai fazer isso aqui, ó Dois pra baixo Só pega o movimento Depois dois pra cima e um pra baixo E depois você vai fazer quatro vezes Sendo um pra baixo, um pra cima Um pra baixo e um pra cima Ok? Aí você vai trocar de acorde Um Dois Um Dois Três Um Dois Três Quatro E volta Um Dois Um Dois Três Um Dois Três Quatro Depois que você pegar os movimentos E entender quais são os movimentos Você vai fazer nesse seguinte andamento comigo Ficando assim Assim que termino os quatro movimentos Eu troco de acorde No caso eu tô fazendo Ré com quarta também Bom Agora para o acorde em azul Que é o acorde de troca mais rápido Você vai fazer esse seguinte movimento Um pra baixo E depois aquele movimento com quatro, né Sendo um pra baixo, um pra cima, um pra baixo e um pra cima Então vai ficando Um Um Dois Três Quatro E troco Claro que você vai fazer não com o acorde que eu estou fazendo ali Com o acorde que você vai ver no slide Ah, se tem o Sol em azul Você vai fazer em cima do Sol maior esse ritmo aqui Tá, por exemplo Se tem o Ré em azul Si menor em azul Tá, que é o acorde de troca mais rápido Te amo, meu Deus Tua graça, que é o acorde de troca mais rápido Dos dois dias que eu escuto a luz Desde quando eu me levanto, eu cantarei da bondade de Deus Tua doce Tua doce Tua doce És fiel em todo Deus Tua doce Música É fiel em todo o tempo E quando o tempo tudo é seu Trampou o mundo põe tudo bem De cantar e acordar e descer É fiel em todo o tempo E quando o tempo tudo é seu Trampou o mundo põe tudo bem 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 É fiel em todo o tempo Trampou um acorde Depois aprende o outro e assim vai Depois aprende o terceiro e aí vai Tá ok Então, você baixa o aplicativo Pra você também acompanhar a cifra manda mensagem com o meu WhatsApp que eu já preparei essa cifra em PDF pra você, ok? Então é isso aí, fique com Deus e um forte abraço